Macbeth e Banco encontram três bruxas que irão contar algum inesperado. Salve Macbeth, Conde de Caldor. Banco, você ser não rei, mas filha o seu ser seu. Salve Macbeth, você será rei! Macbeth conta para lá de Macbeth sobre o que as três bruxas falaram. Mulher, hoje encontrei com as bruxas e elas disseram que eu serei rei. Você é o Conde de Glemes e de Caldor, e fará o que for necessário para ser rei. Ele nunca verá o dia de amanhã. Macbeth mata o rei Ducan. Macbeth mata o seu melhor amigo Banco. Olha! Corra, filhos, corra! Macbeth passeando com sua mulher, vê o fantasma do seu amigo e corre de medo. O que está acontecendo? Do que você está com medo? Não tem nada aqui. Eu vi! Você está louco! O filho de Banco foi vingar a morte do pai. Você matou meu pai! Não! Eu sou seu pai! Nããão! Fili é coroado rei e lá de Macbeth solta a sua vida. Eu estava muito preso a Macbeth. Eu não consigo viver sem ele. Caralho.